Nesse dia de hoje, falamos um pouco sobre a questão do uso do cinto de segurança. Eu mostrei para alguns ali uma imagem muito interessante sobre a questão do uso do cinto de segurança para os eletricistas. Eu sei que existem algumas dificuldades em relação ao cinto, porque eu tive uma informação com o eletricista que ao movimentar, ele costuma afrouxar. Isso é verídico? É verdade mesmo. Então, sempre, isso aí não tem como a gente reverter esse quadro pelo fato de a gente trabalhar com equipamento padronizado. Então, esse equipamento, ele tem que ser ajustável, infelizmente, tem que ser ajustável em qualquer momento que você sentir que ele está saindo fora dos seus ajustes. Por quê? Existem algumas situações voltadas ao cinto de segurança que parece ser banal, mas é muito crítico e muito sério. Eu tenho umas fotos ali que mostram claramente a gravidade disso aí, principalmente para os eletricistas, onde foi triturado o escroto do indivíduo por falta de uso adequado desse cinto de segurança. Ele foi triturado mesmo, acabou com o cara. Simplesmente esse cinto veio porque ele estava frouxo. Na hora que o cara saiu, caiu, o cinto veio e foi no escroto do cara, arrebentou com o cara. Então, são situações que parecem semanal a gente falar sobre isso aqui agora, mas são situações que a gente tem que nos precaver muito em relação a esses procedimentos. Ficar muito atento porque é você que precisa cuidar de você. Não vai ser o Carlos, não vai ser o André, não vai ser o Robson, o Chico, um outro, vai ser eu que tenho que cuidar de mim, porque eu tenho que cuidar do meu bem-estar, eu tenho que se sentir bem e seguro em relação às atividades. E outra situação voltada a essa situação, precisamos muito nos atendem, principalmente a vocês, novatos. Foi o que foi falado lá, nós fizemos uma espécie de integração com vocês e nós falamos claramente em relação à distribuição de material com os eletricistas. Ficar muito atento em relação à distribuição desse material de forma adequada, procurar aprender, conhecer cada item que você vai estar levando para que você também possa ir no futuro ser um bom eletricista, para que você possa no futuro adquirir conhecimento em relação a essa atividade, que esse é o maior interesse da empresa. Primeiro, é ter você junto com a empresa, junto com as pessoas para você vestir a camisa de fato e fazer com que as coisas aconteçam, para depois as pessoas crescerem os olhos de vocês e perceber que vocês podem ser um futuro eletricista. A gente não pode trabalhar limitado, pensando só no imediato, que é agora. A gente tem que trabalhar com previsões futuras, eu mesmo pelo menos penso assim. Eu gosto de trabalhar com previsões futuras para mim. Eu quero crescer dentro da empresa, eu quero crescer na onde eu trabalho. Então, a sugestão que eu dou para vocês, passam a conhecer melhor todos os equipamentos, tudo aquilo que vocês conhecem para os eletricistas. Existem situações onde vocês precisam de fato ter muita atenção. Lembrando que nós falamos, na hora de instar uma peça, não ficar debaixo das estruturas. De hipótese nenhuma, ficar debaixo dessas estruturas, porque se acontecer alguma coisa com o Guindalto, naquele momento, se você estiver debaixo dessa estrutura, pode acontecer algo muito pior do que você imagina, do que um simples acidente. Pode acontecer, inclusive, um óbito. Isso é muito perigoso, tomar cuidado, porque isso faz parte dos nossos procedimentos. Na hora que vai levar o material para o eletricista, sempre ficar na diagonal, sempre ficar numa limitada.